Duas pessoas se amam, querem crer, mesmo que assim não pronunciem, que o seu encontro foi, que o encontro casual foi marcado, que a casualidade, na verdade, tem uma mão de causalidade. Nós temos uma dimensão em que dói, para quem projeta um sentido forte na vida, dói uma dimensão da aleatoriedade, daquilo que vai passar.